O Senhor, neste dia de todos os santos, neste dia em que a vida vence a morte, neste dia em que sentimos tão perto de nós a fragilidade humana e em que também sentimos a nossa dependência para contigo e diante de ti, neste dia em que queremos agradecerte por seres quem és e como és, por seres Deus connosco, por seres santo, três vezes janto, mais por seres a fonte de toda a santidade. Estamos aqui hoje em Trebaçou porque queremos agradecerte, agradecerte por sabermos que tens aí contigo a teu lado os nossos familiares e amigos e até aqueles de quem nós não gostamos lá tanto. Obrigado. Obrigado por seres tão nosso amigo, por nunca te esqueceres de nós, por sempre nos acompanharmos. Obrigado por tudo. Obrigado pelo dom da vida, pelas coisas boas que nos vais dando e pela forma como nos vais falando, nas coisas boas e menos boas, no nosso dia a dia, na vida e na morte, nas alegrias e nas tristezas, no desânimo e na esperança. Neste dia todos os jantos, em que nos convidas também a ser, a ser e a viver um pouco do muito que tu já és, queremos pedir-te desculpa pela morte que vamos causando, pela nossa incoerência, pelo sim que dizemos agora, mas também pelo não que vivemos depois. pela nossa prática de fé inconsequente, porque batemos no peito, na igreja, em certas alturas, e batemos nos outros, e na sua dignidade, na rua, na rua e em casa, no trabalho e no lazer. desculpa por sermos tantas vezes vizinhos, de quem está longe, como no nosso caso hoje, mas distantes, às vezes, muitas vezes, de quem está próximo. desculpa o nosso pecado, a nossa limitação, o nosso mau feitio, o sermos tão maus, uns para os outros. Sabes? Nós somos mesmo assim. Somos assim, já e desde a nossa origem, é este o nosso defeito de série, da nossa série, da série humana. Sim, nós somos assim. Não dizemos coisa com coisa, dizemos uma coisa, e fazemos outra. Choramos tantas vezes os mortos, quando e porque estão mortos, mas não nos lembramos de ti, nos vivos, e quando se encontram vivos. Que precisam, esses sim, de mais flores, do que aqueles, que já partiram à nossa frente, porque esses, Senhor, já estão contigo, a teu lado, no teu jardim. Tu que és três vezes santo, tu que és a fonte de toda a santidade, queremos agradecer-te, especialmente neste dia de todos os santos, também, por nos convidares à santidade, por acreditares e por confiares, cegamente em nós, mesmo sabendo como nós somos. Neste dia, em que nos convidas a ser santos, neste dia, em que nos desafias à santidade, tu que nos conheces tão bem, por fora e por dentro, te pedimos que te lembres de nós, tuas criaturas. Lembra-te de nós, já que nós, quase sempre, muitas vezes mesmo, te esquecemos. Sabes, queremos ser deuses, e esquecemos-nos, de que somos humanos. ajuda-nos, ajuda-nos, por isso, a estar sempre de pé, diante dos outros, e ajoelhados, diante de ti. Num mundo como o nosso, que te esquece, no nosso tempo, em que tantos te gozam, e outros tantos te chamam nomes, tantos nomes, que tu não tens, e que nem mereces tão pouco, Deus, ajuda-nos a nós, a nós que estamos aqui, nesta nossa igreja de São Miguel, a ser mais por ti e contigo. Ajuda-nos, a ser mais nós mesmos, ajuda-nos mais, neste caminho contigo, para a santidade. E já agora, Senhor, lembra-te, particularmente, e também, neste dia, de todos os nossos amigos, familiares, benfeitores já de frutos, de todos esses, que morreram, é certo, mas que, como acreditamos, estão vivos, e bem perto de ti. Acolhe-os, no teu reino de santidade, faz com que todos eles, tenham vida, e vida com abundância, faz com que eles, tenham, o descanso eterno. Tu que és, três vezes santo, faz-te, com que todos eles, vivam agora, a santidade, em plenitude. Faz com que eles, façam parte, como dizia a primeira leitura, já, dos 144 mil, desse número incontável, dos eleitos, de todos esses, que podem não estar nos altares, mas que também, já se encontram no céu, porque já se encontram, no coração, no nosso, e sobretudo, agora, no tempo. De todos eles, que provém de todas as nações, trigos, dos povos e línguas, de todos esses, que branquearam as suas vestes, no sangue do cordeiro, de todos esses, que deram, tantas vezes, testemunho de ti, e que rezaram, tantas vezes, em vida, e com a vida. Lembra-te deles, ó Deus, que descansem, em ti, e contigo, que tenham, um descanso eterno, e que vivam, contigo, para sempre. Legenda Adriana Zanotto